O bom planejamento financeiro deve salvar, poupar o seu tempo, não consumir o seu tempo, para que você tenha tranquilidade, menos preocupação com as finanças e possa se dedicar àquilo que realmente importa, a sua carreira, seus cursos, as pessoas que você ama, o seu esporte, aquilo que faz bem para você. Um planejamento bem elaborado não deveria tomar o seu tempo. A ideia, quando se sugere que a pessoa baixe uma planilha de orçamento doméstico, por exemplo, não é que ela acompanhe o seu orçamento todos os dias. A orientação é que para aprender a fazer um orçamento doméstico, todos os dias você dê uma atenção à sua planilha no começo. Ao fazer uma compra, traga o comprovante, baixe na planilha, ou se não conseguir fazer isso diariamente, que você anote em um bloco de notas, no seu telefone mesmo, dia sim, dia não, você faça o registro. E com o passar do tempo, você deve aprender a espaçar esse tempo dedicado a fazer a sua organização financeira. Uma pessoa bem organizada, uma pessoa que tem uma planilha bem preenchida, ela vai se basear principalmente na fatura do cartão de crédito e em algum bloco de notas, algum registro dos gastos corriqueiros que são feitos ou com dinheiro ou com pagamento instantâneo, alguma coisa que não foi registrada na forma de cupom, isso vai ou estar registrado no seu aplicativo ou no bloco de notas para lançar talvez uma vez por mês no seu orçamento. O bom planejamento financeiro deve salvar, poupar o seu tempo, não consumir o seu tempo, para que você tenha tranquilidade, menos preocupação com as finanças e possa se dedicar àquilo que realmente importa, a sua carreira, seus cursos, as pessoas que você ama, o seu esporte, aquilo que faz bem para você. Porém, devo destacar que um dos elementos mais importantes do planejamento é o hábito de revisar esse planejamento, revisar não só a planilha do orçamento doméstico, não só a sua carteira de investimentos, mas revisar suas escolhas passadas. Se você tem um bom controle do onde você investiu, por que você investiu, quanto você espera ganhar com esse investimento, esse controle vai ser o material a ser estudado quando você fizer uma certa revisão da sua carteira de investimentos, das suas decisões de consumo no planejamento. Por quê? É muito interessante perceber que quando a pessoa se envolve com o aprendizado, com o mercado financeiro, com os influenciadores financeiros, aqueles que dão dicas, sugestões, ideias bem interessantes para melhorar o seu planejamento, com o passar do tempo você vai desenvolvendo habilidades que você não tinha. É interessante perceber que quando você revisa decisões que você tomou no passado, você tende a questionar a sua capacidade passada. Puxa, por que eu tomei essa decisão? Não acredito que eu acreditava que a taxa Selic iria subir ou não iria subir, ou que a Bolsa iria continuar subindo com força, ou que o dólar poderia continuar num patamar tão elevado. Então, ao questionar essas percepções do passado, que se mostram claramente equivocadas depois que a coisa já aconteceu, que é normal, você passa a ter uma capacidade de fazer novas projetos, projeções, novas visões do que vem pela frente, mas bem embasadas, reflexões mais consistentes, e isso se chama experiência. Eu recomendo a todos que tenham uma rotina, os alunos do curso de inteligência financeira têm um checklist que de tempos em tempos deve ser acionado para revisar aquilo que foi planejado para o futuro. Se é um planejamento de longuíssimo prazo, pelo menos uma vez por ano, esse planejamento tem que ser revisto. Revisto no sentido de avaliar se a carteira de investimentos continua adequada, se alguma coisa tem que ser acrescentada ou retirada. Revisto no sentido de refazer cálculos e avaliar se aquilo que você imaginava ter alcançado depois de um ano realmente foi alcançado, ou se é preciso tomar algum tipo de iniciativa que acelere seu plano, que ajuste seu plano, que diminua o risco dele. Então, um checklist anual é bastante oportuno. Se a sua carteira for mais agressiva, uma carteira mais exposta à renda variável, a criptoativos, a derivativos, essa revisão tem que ser mais frequente. Eu acredito que pelo menos uma vez por mês você deve revisar uma carteira muito agressiva de investimentos. Agora, uma carteira mais conservadora pode ser revisada uma vez ao ano, ou talvez uma carteira intermediária, que eu acredito que a maioria das pessoas que me segue vai ter uma carteira com uma pequena exposição à renda variável. Pequena eu digo 20% da carteira em renda variável, eu considero pequena. Uma maior parte da carteira em uma renda fixa, que não é só produto de renda fixa, talvez fundos imobiliários, mas quem tem uma carteira com essa configuração, a cada seis meses deveria revisar o desempenho dos seus investimentos, o desempenho do seu consumo, se está dentro do previsto, se muitos imprevistos aconteceram, se a reserva de emergência foi acionada, enfim, essa frequência é bem interessante. Eu, tradicionalmente, durante muitos anos, isso até escrevi nos meus livros, eu usava a data do meu aniversário como um período de revisão da minha carteira. Não era o dia 24 de abril especificamente, mas aquela semana de aniversário, sempre foi uma semana de menor ritmo de trabalho, o meu dia de aniversário sempre foi um dia de folga, principalmente enquanto a Adriana trabalhava, eu tirava esse período para uma grande revisão da minha carteira de investimentos, para terminar a minha declaração de imposto de renda, que o vencimento sempre era de 30 de abril, e ali eu tinha essa revisão anual. Com o passar do tempo, a semana de aniversário ficou mais importante para os meus filhos, passou a ser uma semana de celebração, hoje eu tenho o hábito de pegar um período de 4 ou 5 dias das minhas férias, podem ser as férias do meio do ano, do fim do ano, talvez ambas, para revisar minha carteira de investimentos, preparar a declaração de imposto de renda que vem pela frente, desfazer investimentos que não estão eficazes, e fazer investimentos melhores, enfim, essa revisão é muito salutar. O objetivo é ter um espaçamento entre cada revisão, justamente para você não perder tempo desnecessário. Obviamente, se você acompanhar o mercado diariamente, você vai ter um desempenho melhor nos seus investimentos, do que acompanhar a cada 3 ou 6 meses. A questão é, no nível de investimentos que você tem, no volume de investimentos que você tem, vale a pena você dedicar essa energia toda, para ter talvez 5% a mais de ganho no ano, sendo que esse 5%, às vezes, sobre um patrimônio de 30 mil, 40 mil, 50 mil, pode trazer um resultado muito inferior ao que você teria, talvez, dedicando essa mesma carga horária, a aperfeiçoar o seu trabalho, a adquirir conhecimento através de cursos, a talvez fazer uma hora extra, para trazer resultados a mais para a sua família. Então, há um balanço a ser considerado ao longo da vida. Quanto mais você avança ao longo da vida, mais a dedicação ao mercado financeiro vai trazer resultados para vocês. Então, principalmente, para quem está no começo da formação do patrimônio, ou quem está no processo de começar a deslanchar aquele efeito exponencial, a eficiência se dá em ter um plano bem elaborado e ter uma frequência razoável, não muito compactada, mas razoavelmente espaçada, de revisões e planejamento, para que você possa dedicar tempo ao que realmente importa. Normalmente, no começo da carreira, até a fase intermediária, dedicar tempo ao crescimento da renda, à melhoria das escolhas, à adequação do seu orçamento, é muito mais rentável do que dedicar muita energia aos investimentos. Serve como aprendizado, sem dúvida, mas em termos de eficiência, é melhor você focar no que realmente importa. Se você tem interesse em acompanhar mais sobre esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal para acompanhar de perto cada novo vídeo que eu faço para você para melhorar a sua inteligência financeira. Espero ter acrescentado ao seu planejamento. Lembre-se sempre que enriquecer é uma questão de escolha. E aí